A nossa sexta técnica é inclua o inglês na sua rotina. Gente, eu não precisava nem falar isso aqui, né? Eu já falei 150 milhões de vezes. Inclua o inglês na sua rotina, estratégia número 6. Gente, quanto mais você conseguir incluir o inglês na sua rotina, é óbvio que vai ficar muito mais fácil lembrar do que você está estudando, né? Se você estuda coisas que fazem sentido para você no seu dia a dia, que você usa no seu dia a dia, a chance são é de que você vai lembrar com muito mais facilidade. Porque você vai usar aquele negócio do dia. Então, é muito mais fácil quando você usa o que você está estudando no seu dia a dia, né? Você pode usar aí filmes, séries, músicas, qualquer coisa que você goste, desde que isso faça parte do seu dia a dia. Escolha coisas que você gosta de fazer e faça essas coisas em inglês, tá? Então, quanto mais você conseguir incluir o inglês no seu dia a dia, fazer coisas em inglês, né? Melhor. Então, sei lá, mudar o idioma do seu telefone, sei lá, esparramar coisas. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? É, ouvir filmes e séries em inglês, legenda em inglês, você é legenda, vai, mas não vai entender nada, não interessa. Comece a escutar em inglês para ir se acostumando com os sons do inglês. É muito importante que você inclua o inglês na sua rotina. E não é só estudar, tá? Ah, eu vou estudar inglês. Não, eu estou falando de se entrar em contato com o inglês, escutar inglês, ter contato com o idioma todo dia, né? Isso é extremamente importante e isso vai ajudar você a conseguir memorizar as coisas que você estuda muito mais facilmente. Tudo bem? Vamos para a nossa estratégia número 7, que é uma estratégia que eu adoro e eu sempre falo para todo mundo usar, que é usar os post-its, né? Então, o que você vai fazer? Coloca as frases ou as palavras, lembra? Palavras contextualizadas, né? Para você lembrar. Contextualizar não significa só colocar numa frase, né? Por exemplo, se eu faço um post-it, escrito wall, e coloco aqui, ó, tá contextualizado, não tá? Você vai saber que wall é isso aqui, certo? Isso também é contexto, tá? Então, eu falo sempre para os meus alunos, faz os papeizinhos e distribui aí pela sua casa, onde você puder, né? Eu, por exemplo, tenho oito cachorros e não dá para colocar em qualquer lugar não, né? Então, é difícil, senão eles comem, né? Então, coloquem no seu ambiente aí, sei lá, você sabe as coisas que estão aí à sua volta? Se não souber, comece a fazer os post-its e coloca, né? Puf, aqui, ó, tem uma fridge, que eu tô na cozinha, né? Tem uma fridge aqui do meu lado, geladeira, tá contextualizado. Você olha para o objeto, você vê. Você não precisa da tradução, né? Contextualizar é não traduzir. Se você entende olhando para o trem, já tá contextualizado, né? Então, é muito bacana você fazer aí os post-its para aprender o vocabulário aí que tá à sua volta e também aprender aquelas frases que você quer falar. É muito bacana. Você vai distribuindo aí pela sua casa, puf, olhou ali, lembrei da frase, repito a frase, que essa vai ser a... Lembra que todas as dicas aqui estão... Todas as estratégias, né? Elas estão interligadas. Uma leva a outra, né? E eu vou falar a estratégia número 8 está ligada, né? E você vai repetir, repetir em voz alta isso aí, né? Que é extremamente importante. Então, você pode fazer, sei lá, vários espaços na sua casa, né? Ah, eu não posso ficar distribuindo. Faz um quadro, né? Com seus post-its. Ah, eu não posso desparramar, por exemplo. Eu não posso esparramar pela casa. Faz um quadro aí, né? Um quadrinho assim, né? Com seus post-its para você lembrar. Ok, né? Palavras que eu sei, palavras que eu não sei, palavras que eu quero aprender. É, de boa, né? Você pode fazer qualquer... Várias coisas com os post-its que eu recomendo, gente. É muito legal e é muito bacana. E você guarda mesmo. Você memoriza. E a nossa estratégia número 8, né? É repita em voz alta. Eu sempre digo que não adianta... Inglês não é só aqui, né? Inglês não é só na sua cabeça. Inglês tem que ser na sua boca. Se não, não funciona. Quanto mais você repetir... Por isso a gente usa a técnica ESC no método W2W, né? Para os alunos repetirem as frases que eles estão aprendendo. E assim, gente. Na primeira frase é sempre ruim. É, fica feia. Fica... Não é bonita. Mas, depois das várias perguntas que eu faço sobre aquela mesma frase... Fica lindo. A pronúncia fica maravilhosa. Porque eles estão praticando na boca. Não só na cabeça. Então, é muito importante você repetir e repetir em voz alta o que você está estudando. Isso também ajuda você a memorizar, né? Quando a gente fala uma coisa em voz alta, parece que você externaliza aquele pensamento, né? E você lembra mais fácil também. Então, é muito importante, né? Você falar em voz alta o que você está estudando, né? A frase, as palavras contextualizadas que você está falando, que você está estudando. É importantíssimo que você coloque essas coisas todas para fora, né? Sem contar que, além de tudo, você ainda vai estar praticando o seu próprio listening, né? O listening é a habilidade que você tem de escutar e entender as coisas em inglês. Então, é muito importante você repetir as coisas em voz alta, né? Quando você estiver se sentindo apto, você pode também ler em voz alta, né? Pega um texto que você consegue ler sem dificuldade e leia em voz alta. Isso aí ajuda muito a sua pronúncia e o seu listening. Ó, já estou falando de outras coisas já, né? Então, voltando aqui, né? Repetir em voz alta vai ajudar você a memorizar o que você está estudando. Se você quiser memorizar um texto, né? Você pode memorizar tanto fazendo a leitura aí em voz alta, porque você tende a lembrar das coisas com mais facilidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui todas essas estratégias, né? Se vocês colocarem uma, uma vai puxando a outra, né? Então, quais são essas oito estratégias para você conseguir memorizar melhor o que você estuda, né? Memorizar o seu vocabulário em inglês. Entender o significado das palavras, né? E não fazer a tradução. Fazer associações. Isso é extremamente importante. Contextualizar as palavras, o uso das palavras. Fazer os cards com a pronúncia e o significado das frases ou das palavras, né? Indiquei aqui alguns aplicativos para vocês estudarem, né? Ler e reler as frases que vocês estão estudando ou as palavras contextualizadas. Incluir o inglês na sua rotina. Usar os post-its, que ajuda a contextualizar as palavras que vocês querem aprender. E repetir tudo em voz alta, sempre. Porque senão, não vai sair do mundo das ideias, né? Essa coisa fica só aqui, pairando na sua cabeça. E quanto mais ela fica só na sua cabeça, menos na sua boca ela está. E eu falo que inglês é falado. Inglês é para a boca, não é para o seu cérebro só, tá? Então, eu sei que tem muita gente que tem medo de falar, tem medo... Isso, se você começa a repetir em voz alta, acaba até ajudando, né? Na sua autoconfiança. Quanto mais certo, quanto mais vezes você repete a frase certa, mais confiança você tem de que você está falando certo, que você vai conseguir falar aquilo ali. Então, isso ajuda também na sua autoconfiança. Beleza? 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 Obrigado.